Nasce filha de Edson Celular e Karen Roepke. Emoção e agradecimento. Edson Celular é papai pela terceira vez. A mulher do ator, a atriz Karen Roepke, deu à luz Kiara. A notícia foi dada pelo ator por meio das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23 de fevereiro. Nasceu Kiara, saudável e cheia de charme. Emoção e agradecimento. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã, escreveu ele. Karen também usou as redes sociais para contar a novidade. Cheguei de braços abertos e muito amor no coração. Vamos viver uma jornada linda, mundão, escreveu a nova mamãe, compartilhando a mesma foto que Edson junto à mensagem. Muito obrigado por nos acompanhar no Top Famosos, deixe seu like e se inscreva no canal.